Olha ele aí, ó! Muito bem, galera da Onda Oeste, telespectadores da Onda, eu sou o André Freitas e eu estou aqui em Iguatama, conforme nós falamos, né? E a galera aqui, ó, tá com sede de festa. Depois de alguns anos, pandemia, estamos de volta na Festa do Peão em Iguatama, Expo Iguatama. E eu cheguei agora com uma coisa diferente das festas do peão. Estou tomando chocolate. Vem cá pra você ver. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui. Eu estou aqui com a... Maísa, da Semil. Maísa, dá? Semil. Maísa, fala do chocolate. Eu estou tomando chocolate e não tenho álcool, estou ficando bêbado. Como assim? Que isso, não. Bebida láxia da Semil, Chocomil Black, mais cacau. Tá vendo? Na Festa do Peão, Expo Iguatama também tem chocolate. É isso aí, tem que experimentar. Doçuras, muito obrigado. Um beijo pra vocês. Valeu. Vamos rodar, galera? Vamos mostrar tudo? Mostramos chocolate e agora vamos mostrar álcool. E por muito pouco não pegamos ela com a boca na boticha tomando chocolate. Olha quem tá aqui. Achamos ela. Marisol chegou na Expo Iguatama tomando chocolate. Cheguei mesmo. Você tá achando o quê? Que só de cachaça vive a pessoa? De jeito nenhum. Hoje eu tô boazinha aqui. A gente prometeu que viria. Tamo aqui, Expo Iguatama 2022. Eu tô pronta, hein, pança? Vamos fazer o giro? Bora. Vamos? Tudo? Da cocheira à arena? Com certeza. Demorou. Então, a dupla tá aqui. Vambora, vamos ferver. Tudo bem? Como você chama? Jaqueline. Jaqueline. Depois de muito tempo, agora temos aqui em Iguatama novamente a Festa do Peão. Tá animada? Com certeza. Melhor peça da região. Tá animada? Chegou agora? Cheguei, sim. Já deu uns beijos na boca? Já tomou uma? Ainda não. Tô casada, moço. É? É, sim. Dá licença. Vou ali e já volto. Camarote, cadê vocês? Cadê ela? Rá! A hora boa é comigo mesmo. A gente tá aqui, ó. Expo Iguatama 2022. E lógico que eu vim aqui numa barraca de bebidas, de drinks. Qual é o seu nome? Vinícius. Vinícius. Eu tô aqui com o Vinícius. Ele é da barraca aqui de drinks, chama Yellow Drinks, hein? Isso mesmo. Quanto tipo de drink você tem aqui na barraca? Hoje, em total, são 25 tipos de drink. 25 tipos de bebida. E qual é o preferido da galera? Uma caia tradicional, Caipi Vodka, né? Caipi Vodka. Você faz capeta aqui também? Eu também, é. Eita, que o tradicional capeta não pode faltar em peça do peão, não é? Claro. Lógico. Acabou! Beberam tudo! Ah, não. Vem cá. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Ariane. Tomou pegando fogo. Tá pegando fogo ou não? Tá pegando. Tá ardendo muito. Quantas você já tomou? É com essas duas. É a bombeirona! Obrigada. Valeu, valeu. Vambora. Tem muito mais coisas aqui. Bora, bora, bora. Esse foi Iguatama 2022. Como é uma festa pra família toda, aqui também, ó. Nós estamos na parte do parque aqui da festa, que a criançada também pode vir com a família pra se divertir. Qual é o seu nome? Lucas Menezes. O Lucas trabalha aqui, ó, no Toro Mecânico. Vocês vão ver o Pança nesse Toro Mecânico, vocês não acreditam. Tem muita procura aqui? O pessoal gosta do Toro Mecânico? Gosta sim, moço. Tem muita pessoa, se diverte, todo mundo alegre. Gosto muito também. A gente ri um pouco, tudo alegre. E o pessoal costuma durar bastante tempo em cima ou não? Tem uns que sim e outros que não. Tem jeito ali de mexer pra ficar mais forte? Você pode pôr no máximo pro Pança? Posso, agora. Tchau, 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 tchau. É isso aí, pessoal do Andoeste. Eu tô aqui com um dos maiores empresários da música, meu amigo Eddany Barbosa. Meu amigo Eddany, como que tá a expectativa pro show de hoje? Depois dessa pandemia que acabou com tudo, paramos e agora voltamos com força total, casa cheia. Como que tá o coração, a expectativa? O coração tá acelerado, não tá batendo não, tá apanhando, viu, pessoal? Dá um doeste, um abraço pro Eddany Barbosa, das bolsas bonitas e das vexas cheirosas. Um abraço também pra Andresa Mendonça, ela é pé de purga e mão de onça. Satisfação receber vocês aqui, dando essa cobertura na Expo Iguatama 2022 e dizer do carinho que eu tenho por essa equipe maravilhosa, a emissora que lidera a audiência no Piuí e toda a região. É isso aí, quem sabe faz ao vivo e hoje é dia de festa. Vão ferver hoje ou não? Como diria a Andresa, já podemos destramelar uma ou não? Já podemos destramelar uma. Ô, Andresa Mendonça, fala comigo. Gente, o Eddany Barbosa conheceu de longas datas, somos parceiros, faz muitos e muitos anos, né, Eddany? Meu amigo casou esses dias, aí ele foi fazer uma visitinha. Aí notei que a mulher dele era muito magra, bem magrinha. Fiz uma conclusão pra quando eu for arrumar a minha, mulher pra ser bonita e gostosa, tem que ser igual a Andresa Mendonça, tem que ser meio gordinha. Ai, 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 Eddany pra você eu vou falar. Quero sentar numa mesa de truque, aguenta seis, vou tapar dentro do útero da mãe, mas nunca vou tapar com o ex. Chama, chega agora. Esse Eddany ele é diferenciado. Eddany Barbosa rodeia o show, gente, essa estrutura todinha aqui é do Eddany. Pança, sabia? É isso aí, ó. Então, galera da Onda Oeste, hoje eu sou do Eddany também. Tchau pra vocês que vai ferver na E3 aqui hoje. Aqui tem agora. Ok, ok, ok. Vem comigo com um dos maiores empresários da nossa região, ele, Catatau Eventos, cai na água capivara, que lá vem bola. Catatau, prazer, parceiro. Prazer, Andresa Mendonça, prazer da Onda. Um grande prestígio você estar aqui cobrindo a melhor festa de rodeio do Centro-Oeste Mineiro. Muito obrigado a vocês. Catatau, parabéns. Eu conheço Iguatama, faço parte de Iguatama faz muitos anos, mas eu nunca vi uma estrutura dessa em Iguatama. Nunca vi Iguatama receber shows de peso igual tá recebendo agora. Parabéns, Catatau. Muito obrigado. A nossa grade show foi sensacional e agradeço novamente essa parceria que deu certo a Onda FM, juntamente com a Expo Iguatama. Se Deus quiser, ano que vem estaremos mais fortes. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o Catatau, a equipe de Dano Barbosa, porque essa estrutura nunca mais vista em Iguatama. É a primeira estrutura e só tenho a agradecer. Primeiro três meses de presidência de Cato e já consegui trazer uma festa dessa pra Iguatama. Presidente Pedro Paulo, fala 3.333 pra me ver, vai. É, a língua é presa. 3.333. 33! Diretamente a Onda Oeste, Expo Iguatama, vem com a gente. Boa noite, Di Paulo e Paulino. Boa noite, obrigado pelo carinho da presença e um abraço a todos os ouvintes. Obrigado. Que legal, que prazer, que alegria, um prazer muito grande para o Di Paulo e Paulino estar com vocês, nesta festa tão bonita. Obrigada, o prazer é todo nosso. Nós somos diretamente da cidade de Igui, para Expo Iguatama. A nossa rádio pega mais de 200 cidades e mais de 2 milhões e meio de ouvintes. Lá a capivara morde a boca da garruja, Atré. E aqui tem coragem. É isso aí para você, pessoal da Onda Oeste, que fica só no WhatsApp, no telefone, ligando para a gente e pedindo Bruno e Benner. Estamos aqui ao vivo com os caras aqui. Galera, depois de algum tempo, nessa crise da pandemia, agora voltando aos shows, voltando festa do peão. Coração, expectativa, como é que está? Rapaz, expectativa é sempre a melhor possível, né? Primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia para quem está ouvindo a gente aí. Obrigado por estar pedindo a nossa moda. E hoje a gente vai fazer um shows-aço para a galera de Iguatama aqui. Temos regravações, música nova, deixaram o melhor para apresentar aqui em Iguatama. É isso aí, a gente faz um show super animado, né? Botar a galera para cima e é sempre assim, acho que Iguatama não vai ser diferente, né? A galera já está prestigiando o rodeio, já vem para o nosso show também. Então, hoje eu tenho certeza que vai ser do mesmo jeito, com esse carinho, com essa energia de sempre. Então, hoje o show promete, chama a galera, aproveita aí os microfones da Onda Oeste, mais de 200 cidades, rádio multiplataforma, aproveita para chamar a galera, para ferver com a gente nesse shows-aço que é Bruno e Dene. É isso aí, bora galera, bora curtir a galera da Onda Oeste aí, bora curtir o show do Bruno e Dene, porque vai estar porrada, fechou? Galera de Minas Gerais aí, todo lugar que a gente for, acompanha a gente aí. Vamos mexer com palinha, não, porque palinha quem vai fazer é lá em cima, quem sabe faz ao vivo, né? Tá certo. Quem não ver vai perder. É. A galera também que fica sabendo dos nossos shows aí, gente, vamos com nós, porque vocês vão curtir, eu tenho certeza disso, hoje aqui em Guatão, quebrar tudo, vai ser massa demais. Ó, agora vai ser aquele beijo especial, porque vocês são muito pedidos, a galera liga muito lá, manda o WhatsApp para a gente, então manda o alô agora para aqueles ouvintes assíduos que só pedem vocês lá. Alô galera que está ouvindo a gente, ouvindo o Bruno e Dene, um beijo do Bruno aqui para vocês. Ó galera, e vocês já estão pedindo, não para então não, daqui a pouco tem música nova, com certeza a Onda Oeste vai tocar aí para mais de 200 cidades. Escuta nós, bebê, pede o Bruno e Dene e vamos que vamos. E tá, a galera também tem que vir para os nossos shows, né? Não adianta pedir só na rádio e não vir no show também, né não? Vem conferir ao vivo. E eu que não sou bombo nem nada, vou com os caras lá em cima, porque isso aqui vai bombar hoje, galera. André Freitas para a Onda Oeste, Jornal da Onda Oeste, tamo junto! Vem conferir ao vivo. Vem conferir ao vivo.